Por mais apressada ou apressado que esteja, não há brasiliense capaz de andar mais rápido do que esse cidadão aqui. Lá vai Caio Bonfim. Enquanto ele se mexe, ele é feliz. Eu acho que a minha melhor versão do Caio tá em movimento. Na sala, na rua, na pista. Esse amante do movimento foi o único brasileiro medalhista no último Mundial de Atletismo em 2023. Não há como entender Caio Bonfim sem conhecer a origem dessa história. E não é que falou mesmo. Tudo começou com um recado, na escola. Tem uma menina aí que é apaixonada pelo senhor. E eu falei, quem? Ele já era o professor de Educação Física João Sena. Eu só fui sacar que havia alguma coisa no ar porque os meninos que falaram. Jeanette era aluna dele. Aí eu comecei a jogar, né? Ver se era verdade. E era. Ela costumava desafiar regras. Eu era uma adolescente rebelde, né? Eu era indisciplinada, era respondona, era agressiva. Agressiva eu acho que eu sou até hoje. Opa, povo, pra falar alto. Então eu era aquela menina que nenhum professor gostava, tinha poucos amigos. E... mas o professor Sena chegou na escola com o esporte. O esporte. Foi por aí. A menina inquieta, se encantou e se encontrou nas atividades que o professor oferecia. Ele, dez anos mais velho. Fomos criando uma amizade e uma intimidade que acabou no namoro, né? Então era a única aula que não tinha problema. Primeiro namoraram escondido, depois ficaram noivos e se casaram. Hoje é vovô João. Esse aqui é o Theo. E esse é o Miguel, da vovó Gia. Por que você tá sendo agressivo comigo? Você fica deselegante comigo. Eu não fiquei deselegante não. Você que tá sendo deselegante. Além de muito articulados, Miguel e Theo, como se vê, são legítimos filhos do movimento. Filhos de Caio, que é filho de João e Jeanette, a aluna rebelde que virou atleta. Com a orientação do marido, foi oito vezes campeã brasileira de marcha atlética. E o Caio vendo tudo isso, vendo as minhas vitórias, o pessoal vibrando, dando entrevista e tal. E aí ele falou assim, ah, também quer isso pra mim. Também queria a fama, o sucesso, mas não na marcha. Meu primeiro contato com o esporte foi numa quadra de futsal. Quando eu entrei, que eu joguei, cara, eu quero isso pra minha vida. Então eu descobri que eu adorava estar em movimento. No início, era bola o que o Caio queria. Ser jogador de futebol. Era plano sério e até começou bem. Chegou a ser lateral e meio campo na base do Brasiliense. Mas tinha em casa bons motivos pra mudar. E ser hoje referência pra meninos e meninas que nem precisam de bola pra sonhar. Vamos lá, preparar, polichinelo. Um, dois, três, flexão de tronco. Um. Hoje, uma das ocupações de João Sena, Jeanette e Caio é levar muito mais do que lanches e carinho a criançada de uma comunidade de Sobradinho no Distrito Federal. O melhor que nasce aqui é o lugar nós. Eles levam atletismo. Você vai correndo no lugar mesmo. Vamos lá, ó. Eleva mais o joelho. Vai devagar. E a especialidade da casa, claro. Vocês vão dar uma volta marchando. João é um incansável caçador de talentos. Ou algo mais do que isso. Eu cresci com meu pai fazendo isso, né? Colocando 12 crianças dentro do carro, levando pro treino. Esse sempre foi o sonho do meu pai. Trabalhado social ao alto rendimento. Meu pai fez muito mais cidadãos do que campeões. No estádio que parece ter saudades do que já foi, do Sobradinho Esporte Clube, há uma pista que teima em resistir. E tem bons motivos. Nela, forjou-se um dos atletas mundialmente mais respeitados da marcha atlética. Desde 2016 que o Caio está entre os cinco melhores marchadores do mundo. João Senna treina várias gerações de atletas revelados por ele em Sobradinho. Senna é o pai da planilha de treinos de Caio. Ele absorve todo tipo de treinamento. Ele nunca diz não. E ele sabe, se o meu pai colocou isso aqui é porque eu vou sair ganhando. Janete, mãe, treinadora e algo Bernardinha. Amo Bernardinho. Assisto tudo do Bernardinho. Sou dessa linha. Sou mesmo. É a responsável por toda a parte técnica. E ela domina desde os tempos de atleta. Não é mexer o ombro. É braço. Vamos trabalhar o quadril, galera. Uma perna na frente da outra. Passadinha curta e frequente. A fórmula família de Caio Bonfim já rendeu a ele dois terceiros lugares em mundiais e uma sofrida quarta colocação nos Jogos do Rio. Quando eu passei a linha de chegada no Rio 2016, era será que eu vou ter uma nova chance de chegar tão perto de uma medalha olímpica? E eu falei, só vou ter uma nova chance se eu construir ela. Aos 33 anos e sempre entre os primeiros nas principais competições, ele tem uma super oportunidade em sua quarta participação olímpica. Tem inspirações? Ronaldo, Jordan, Tom Brady, esses caras que chegaram perto e perderam e depois conseguiram ganhar. Aconteça o que acontecer, a família da marcha já fez história. São desbravadores de uma modalidade que sempre conviveu com o preconceito. Eu me lembro a primeira vez que eu marchei na rua, o tanto de piadinha que eu ouvi. E quando meu pai me chamava pra marchar, me convidando, poxa, você tem talento e eu não ia, o motivo era esse. O cara parou o Caio e falou, você não tem vergonha de estar fazendo isso? Viadinho, vira homem, quem não vai arrumar um trabalho. Quando eu era atleta, passava por aqui marchando, hoje era tudo assédio, eu tinha que processar, né? Porque eu ouvia horrores. Superar o preconceito é o primeiro título da carreira de um marchador. É a medalha, talvez uma das medalhas mais importantes que eu tenho, que não tá na prateleira. Pelas regras da marcha, o atleta não pode flutuar como na corrida. Há que ter sempre um pé no chão. Os movimentos são super vigiados pela arbitragem. Três punições e o atleta é eliminado. Segundo João Sena, há dicas que servem para a marcha e para a vida. Sempre um pé no chão e a cabeça erguida. Um esporte complexo que Caio aprendeu com os pais, mas havia bola nos planos do adolescente. Caio era um duplo atleta. E aí eu levava ele para a competição de marcha, ele marchava, saia correndo lá do CF, lá para a Planaltina, para um campo de futebol que eu menino tinha um jogo dez horas da manhã. Era loucura, loucura, loucura. Um belo dia ele chegou em casa e falou. Hoje foi meu último dia como jogador de futebol. Eu decidi pela marcha atlética. O dia que eu cheguei em casa decidido a marchar, não foi porque eu escolhi a marcha atlética. É que eu escolhi ser xingado sem ter problema. Pai, avô, professor, treinador, idealista. João Sena hoje festeja o caminho percorrido. O futebol é que saiu perdendo. E a marcha ganhou o segundo presente. que é ter um cu. O Caio é um presente de Deus. Nem eu posso avaliar qual é o valor que eu tenho um atleta nesse nível dentro de casa. É só Deus. Eu sou o guardião do trabalho deles. Então, cada resultado que eu faço eu mostro que eles são capazes. Lá fora, com o passar do tempo, a turma da marcha acabou se tornando parte natural do cotidiano de Sobradinho. O som da buzina mudou, né? Antes era um pé e um enxigamento. Agora, vamos lá. O som da buzina mudou. A pequena revolução da marcha em Sobradinho já fez vários atletas da elite brasileira. Já, já, novos nomes surgirão. Por exemplo, os netos do João. Papai, vovó. Vovogia e papai. Miguel! Teu! Eeeeeee! Agora vai!